Hoje é o dia do motociclista e para marcar a data a Polícia Militar está fazendo uma blitz educativa. Nós vamos falar ao vivo novamente com a repórter Lívia de Oliveira. Lívia, os motociclistas estão no topo dos acidentes de trânsito, não é mesmo? Verdade, Diogo. A gente tem aqui alguns números aqui de um levantamento em que no ano passado foram 1.022 ocorrências envolvendo motociclistas com 1.028 feridos e 16 mortes. Neste ano, nós já temos 420 ocorrências envolvendo motocicletas com 441 feridos e 7 mortes já, só aí nesse primeiro semestre. Eu vou conversar agora com o Bruno Francisquette, que é tenente da Polícia Militar e tem mais informações para a gente. No dia do motociclista, qual é o principal recado que vocês querem passar aos condutores? Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. Um forte abraço aos amigos da Tarobá. Hoje é um tipo de operação diferenciada. É um tipo de operação que visa não a repressão, mas sim a instrução aos condutores de motocicleta e também aos condutores de carros. Nós repassamos alguns folders e algumas informações quanto aos cuidados que temos que ter ali no momento de estarmos conduzindo tais veículos automotores. Vocês costumam fazer essas ações educativas, né? Vocês têm sentido resultado? Os motociclistas, eles estão melhorando as condições de segurança? O que vocês percebem? Com certeza, né? É a proximidade da Polícia Militar com o cidadão de bem. De forma específica, o condutor. Tratamos do fato da Polícia Comunitária. Vou até fazer um ensejo ao nosso novo comandante, Capitão Walter, assumindo o comando da Quarta Cia, o qual nos incentiva ao máximo a proximidade com o cidadão de bem. Capacete, por exemplo, os motociclistas estão usando? Sim, estão usando. Pelo que nós estamos observando aqui na zona norte de Londrina, é muito raro o cidadão aqui que está transitando sem capacete. Tanto é que nosso plantão de acidentes e as demais viaturas estão muito atentas a todas as irregularidades cometidas. Viseira, calçado, onde é que está aí o principal perigo em termos de proteção individual? Certamente, né? Muito bem lembrado. Primeiramente, o calçado. Nós vemos bastante condutores de motocicleta com um calçado inadequado. O Código de Trânsito Brasileiro preconiza que o calçado deve ser preso junto ao calcanhar. E é muito comum aí vermos o cidadão usando um chinelo ou uma sandália sem tira no calcanhar. E quais são os principais riscos aí que os motociclistas correm justamente por estarem num veículo que é menos protegido do que um carro ou um caminhão? E como é que eles devem se posicionar no trânsito para ter mais segurança? É o que nós sempre falamos, né? O famoso jargão. A defesa do motoqueiro, o para-choque do motoqueiro é o seu próprio corpo. Redobrar, primeiro de tudo, redobrar a tensão. Muitas das vezes, muitos dos acidentes que ocorrem não é nem por culpa do motoqueiro, mas sim por culpa de terceiros. Onde esse terceiro aí não se atenta. O que nós passamos ao motoqueiro que redobre a tensão, tenha cuidados com a motocicleta, que a ultrapassagem seja feita sempre pela esquerda, que mesmo quando for passar por alguma preferencial, tente reduzir a velocidade para ver se algum veículo venha. E o que nós sempre falamos aí como novidade, né? Muitas das vezes, não acreditar em seta. Até vulgarmente falando, porque muitas vezes o motorista dá a seta para entrar e acaba não entrando, vindo a pegar o motoqueiro. Certo, nesse panfleto aqui que vocês estão distribuindo, alguns números aqui interessantes, né? Metade, aí mais da metade dos condutores envolvidos são jovens, né? Entre 18 e 29 anos. 91% dos acidentes ocorrem em pista seca, né? E o Paraná registra 40 acidentes por dia envolvendo motociclistas. E a maioria também, 77% são habilitados. Então tá faltando um pouco mais de atenção aí e amor até a própria vida, né? Sim, muitas das vezes é até o excesso de segurança, né? Quando a pessoa tem o excesso de segurança, ela acaba abusando um pouco mais de suas habilidades ali no volante ou na condução da motocicleta. E que nós sempre falamos, né? A blitz educativa é para conscientizar o motorista. Vale ressaltar que todo o conselho por parte da polícia militar, por parte dos órgãos competentes, é muito importante aí para evitar acidentes e grandes tragédias. Muito obrigada pelas informações, ó. O condutor também que não tá com tudo em dia aqui ou não tá com os equipamentos de proteção, algum probleminha aqui, a polícia militar também está pedindo aqui para que eles encostem aqui na lateral da pista, conduzam as motos até a van ali da polícia militar também para a tomada de providências cabíveis. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.